Você está no canal Informática para Cegos, com Giovanni França Pereira. Olá pessoal, tudo bem com todos? Giovanni falando, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pedir para os amigos aí se inscrevam, deem o like, compartilhem, comentem, ou podem também me mandar um e-mail ali no informaticaparacegos45.com que a gente conversa, troca ideias. Pessoal, eu vou hoje demonstrar aqui mais algumas funções do Google Assistente. Eu fiz para o canal já há uns meses atrás um vídeo demonstrando alguns comandos que a gente pode ativar através do Ok Google, para utilizar o Google Assistente. Eu escrevi lá para o meu blog um texto, também desses comandos que eu vou demonstrar aqui agora. Então, o link do texto vai estar na descrição do vídeo, para quem quiser ler o texto. E vai estar também ali na descrição o link do meu blog, para quem quiser ler os outros textos de outras postagens anteriores a esta de hoje. Tá certo? Então, quais são as funções que eu vou demonstrar aqui? São duas que eu descobri há pouco tempo e dá para fazer e eu não sabia. Que é fazer uma ligação pelo WhatsApp e mandar uma mensagem de voz pelo WhatsApp. Então, como é que funciona? A gente sabe que para a gente fazer uma ligação pelo WhatsApp de maneira habitual, normal, a gente abrir o aplicativo, procurar um contato, fazer a ligação, a chamada, né? Então, aqui eu não vou fazer nada disso. Não vou abrir o WhatsApp, não vou fazer nada. Vou pegar aqui o meu celular. Antes de começar, só uma pequena observação. Eu estou usando aqui o Motorola, mas o meu telefone tem três botões. Não, ele tem quatro botões. É o botão liga-desliga, é o botão que bloqueia a tela. O botão que diminui e o botão que sobe o volume. E acima do botão do volume tem um botãozinho que é o botão do Google Assistente. Alguns telefones não tem esse botão do Google Assistente. Hoje aqui para fazer o vídeo, o tutorial, o celular não vai me ouvir eu falar o OK Google. Eu vou ter que pressionar o botão do Google Assistente, o botão lateral ali, ele fazer o sinal. Mas para você que for fazer depois a experiência de dar o comando, caso você não tenha o botão lateral, não se preocupe. Você vai poder utilizar o Google Assistente, chamando o OK Google. O botão ali seria mais uma alternativa. Caso você não queira falar o comando, você pode apertar o botão, ele vai entender que apertando o botão seria a mesma coisa que está dizendo o OK Google para ele. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer a ligação pelo WhatsApp. Eu vou ligar para um amigo meu, né? E para a gente ver se funciona. Então, eu vou liberar aqui para o celular. 1031. Aba de notificações. Nota fiscal gaúcha. Vou apertar o botão aqui, lateral. Brasil acessível. Eu vou aqui, ó. Ligar para a Nildo pelo WhatsApp. Claro. Ligando por para a Nildo pelo WhatsApp. Agora, eu vou fazer a ligação. Google Assistente. Toque para dispensar o assistente. Ele não falou aqui no computador, mas ele ligou. Ele fez a chamada. Ele falou ligar para a Nildo pelo WhatsApp. Por pelo WhatsApp. Uma coisa assim. Mas ele ligou. Ele fez a ligação. Outra coisa que dá para fazer também. Nota fiscal gaúcha. É mandar uma mensagem de voz. Então, eu vou fazer aqui. Vibrar. Eu vou mandar para mim mesmo. Google Assistente. Enviar a mensagem de voz. Para quem você gostaria de enviar a mensagem? Giovanni Vivo. Está bem. O que você quer dizer na mensagem? Bom dia. Hoje está um dia muito chuvoso e um pouco frio. Você quer enviar ou alterar? Enviar. Enviando a sua mensagem. Enviando mensagem. Então, eu mandei a mensagem para mim mesmo. Vamos ver como é que ficou aqui. Vou abrir o WhatsApp. Abri o WhatsApp aqui, ó. Deve estar aqui a conversa, ó. Tem que estar em casa vendo aqui. Aqui, ó. Abre a conversa. Espera aí. Espera aí que ele está engasgando aqui. Aí. Emoji. Bota zero. Reproduzir. Mensagem de voz. Oito segundos. Mandei para mim mesmo. Reproduzir. Bom dia. Hoje está um dia muito chuvoso e um pouco frio. Claro que o áudio fica um pouco estranho, né? Fica meio abafado. Mas é um recurso. Tem, né? Para a gente poder mandar a mensagem. Deixa eu sair aqui. Beleza. Então, é isso aí, pessoal. São essas as novidades que eu tinha para mostrar para vocês. Estão ali do WhatsApp. Eu espero que gostem. Tá bom? Uma boa semana para todo mundo aí. Um bom feriado, né? Essa semana tem um feriadinho aí. Tá bom? E... Boa... Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Tchau. Tchau. Tchau.